Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Então gente, no vídeo de hoje vai ser uma tag que eu vou responder que chama... Que chama como? Confissões de um youtuber Ah é Confissões de um youtuber São 10 perguntinhas, então é um pouco rápido esse vídeo, mas é bem legal, então vamos nessa A primeira pergunta é, quanto tempo você leva pra... Eita Quanto tempo você leva para preparar, gravar e editar os seus vídeos? Isso depende muito do vídeo Tem vídeo, já teve vídeo gente, que eu fiz tipo assim, eu posto na terça Eu gravei na segunda, meia noite, virei a noite editando e postei na terça Tipo assim, bem correria, sabe? Mas teve vídeo que já teve mais tempo, igual essas viagens assim, então eu me programo Tenho a ideia do que vai ser e já tenho tempo pra editar maior, entendeu? Mas assim, já fiquei muita noite editando, já virei muita noite gravando Mas tudo por vocês, né gente? Segunda pergunta Você guarda o seu dinheiro ou consome? Então gente, mais ou menos assim, eu guardo e eu consumo Consumo Tipo assim gente, eu guardo pra poder investir no canal, por exemplo Eu tenho o pensamento de comprar a câmera, a iluminação, né? Melhorar o canal Mas também eu pego uma parte que eu gasto Mas eu gasto assim, pro canal, por exemplo Eu preciso comprar as coisas pra fazer um vídeo Eu preciso de, entendeu? E também pra comer, né gente? Alimento Sobreviver nessa vida aí, né? Vamos precisar Terceira pergunta Qual é o editor que você usa para editar os seus vídeos? Por muito tempo eu usei o iMovie Que ele vem no iPhone grátis Mas agora eu estou usando o Adobe Premiere Que é pago Mas eu... Às vezes eu ainda uso o iMovie também Gosto muito dele Nunca me fez mal Quarta Por qual youtuber você tem uma paixão? Tipo assim, meu youtuber favorito, né? É... O coelho, gente, do Matei Formiga Se vocês nunca viram, vejam que é muito bom Ele é o rei dos memes Ele é perfeito Cinco Quem são seus youtubers favoritos? Então, gente Tem a Kéfera, que eu amo Tem o Porta dos Fundos Que é muito bom Aquelas skets Para a Fernalha também Gosto muito do estilo do Castanhari Que é um pouco nostálgico, né? Do Cristian Figueiredo Eu fico louco Brothers Rocha Os meus Tem o Japa também Que eu gosto muito Seis Algo empolgante que você espera para esse ano? Minha peça, gente Que está prevista para novembro E eu tenho muito anilada para isso Muito ansiosa para ela Porque eu quero conhecer todos vocês Eu quero ir em todas as cidades No Brasil inteiro E eu quero abraçar todos vocês E, ah, vai ser muito bom Vai ser perfeito Sete Qual é o momento mais constrangedor Enquanto você grava? Então, gente O momento mais constrangedor Que eu fico mais tímida, assim É quando tem alguém me olhando Tipo agora Sabe? Mas também tem umas horas Que é tipo assim Enquanto você erra uma coisa Ou então quando você fala uma piada Bem ruim Que você fica tipo Velho, não acredito que eu falei isso Ai, meu Deus do céu O corte vai cortar isso Pelo amor de Deus Oito O que você está vestindo Na parte inferior? A vida de um youtuber É, tipo, preocupante Daqui para cima, né? Que é onde a gente aparece Mas Hoje eu estou aqui Meio que na piscina Então eu estou mais tranquila Geralmente eu fico de pijama mesmo E tal Mas hoje eu estou de saia Tem que subir na escada Na cadeira Para mostrar Eu subi na cadeira Para mostrar vocês Rapidinho Para o momento Volumes de A Já entendi tudo Nove Com o que você se sente Mais orgulhoso na sua vida? Gente O que eu fico com muito orgulho É vocês As mensagens que eu recebo De vocês Falando que eu faço vocês sorrirem Que eu faço vocês felizes E ai É muito bom isso, gente É muito bom saber Que eu sou o motivo Da alegria de vocês Que eu já fiz muita gente Sorrir Aprendizado de muita gente E assim Vocês também são tudo Para mim, gente Me orgulho demais De vocês Crescendo cada dia mais Aprendendo cada dia mais Com vocês E dessa Décima E a última pergunta O que te faz Sentir mais confortável Em frente à câmera? Entendi essa pergunta Não sei O que eu faço Para me relaxar Em frente à câmera Sim Depois que você liga Eu aperto play aqui Você já começa a se soltar E vai ficando mais à vontade Assim Vai saindo de você Assim O que já aconteceu com você Experiências e tal E ai você vai ficando Mais à vontade mesmo Como se fosse uma pessoa E você estivesse contando Mas vocês somos pessoas, né, gente? Meus camelos e camelos Amo só Então, gente Foi isso Foi bem rapidinho, né? Mas é uma tag muito legal Que eu gostei muito Que eu quis passar aqui E uma perguntinha extra, assim É que muita gente me pergunta Ah, eu quero começar a fazer vídeo Como é que eu faço? Ah, mas eu tenho vergonha Como é que eu começo? E tal E assim, gente A dica que eu dou pra vocês É começar Não tem que ter uma coisa Tipo assim Ah, eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Tipo assim, começa Vê como é que vai ser Entendeu? Eu sei que você pode ter vergonha Mas depois você vai perder a timidez E com o tempo Você vai ficando cada vez melhor E não desanima Porque não é fácil, gente É difícil, entendeu? Eu viro noites Minhas olheiras aqui Condenam Editando Gravando Viajo pra fazer conteúdo Mas foi isso aí, gente Não esquece de curtir Compartilhar De se inscrever no meu canal Tamo junto demais Família Amo Soul Família Camelos e Camelas Amo muito vocês Até semana que vem